Salvador, Rio Vermelho, aí tem o Welcome Drink que é digital agora, não estão dando mais o Welcome Drink no papelzinho, então eu vou lá e busco, mas gente gostei viu, ó, muito chique, bonito, ó, parabéns, novinho, piso novo, agora essa vista não tem pra ninguém né, que vista linda né, que coisa mais luxuosa, olha esse mar gente, Deus é perfeito né, quando você para pra ver quem tá em São Paulo, a gente não liga muito pra isso né, aí quando você vem fazer esse trabalho, que eu gravei a sala VIP pra vocês lá da Amber, e agora vendo isso daqui, que coisa linda né, olha Salvador. Tchau, tchau, tchau. 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 Bonito, né? Olha que chique Eu nem sei o que é aqui dentro Olha o banheiro, olha que tamanho de banheiro, gente Que coisa enorme Olha isso Olha que coisa linda, gente Adorei Nossa, que quarto, é uma suíte Pelas barbas do profeta Olha aqui, gente Que chiquérrimo Chiquérrimo Que coisa bonita, gente Olha Olha essa vista, gente, do quarto O banheiro é aqui escondido E aqui é o quarto Olha essa parte da live, que coisa linda Olha a cama Gente, que coisa chique Olha que beleza, gente Membros inscritos do canal Que hotel chique Eu comprei na tarifa All night Uma promoção, gente, R$330 Mas foi com pontos Então muito barato, olha isso E com o café da manhã, gente Com o café da manhã Gente, olha essa sacada Olha isso aqui Olha isso, gente Tudo isso aqui é meu Tá no meu quarto Olha isso aqui Olha o tamanho de sacada Olha isso aqui, gente Olha isso Olha isso aqui Tudo no meu quarto Olha aqui Olha isso aqui Aqui faltam umas cadeirinhas, né? Agora, olha essa vista Do meu quarto Olha isso Olha isso Farol Dá pra ver o farol, né? Ó A noite Deve ser lindinho Aqui Ó Ó o hotel Ó Eu vou lá depois Vamos trazer as dependências do hotel Só pra vocês Olha isso Olha isso, pessoal Um calor tremendo Ó Ali É Esse aqui é os barzinhos A noite esquilota Que é tudo ligado Não sei se eu vou ter coragem De ir lá, não Que é perigoso Passar por lá Esse morro sozinho, né? Ó Mas olha que coisa linda, gente Né? Então, ó Só pra vocês E 330 reais Mas na verdade Foi com pontos, tá? Só pra vocês terem ideia E aqui Eu ganhei status É No quarto, tá? Eles me deram upgrade Mas olha que quarto chique Vou ligar as luzes Pra vocês verem Como que fica aqui, ó Porque é muito bonito, viu? Será que eu sei ligar? O problema aqui É assim que tem que ficar, ó Tá vendo? O pessoal Acaba É Tirando, né? Isso aqui é assim, ó Aí, pronto É assim Agora eu não tô vendo Muitas luzes aqui, não Acho que vou ter problema Com a live aqui à noite A não ser que essa Ah, aqui tem luz, ó Ó Aqui tem, ó Então ele vai dar uma Você pisa ali, ó E joga a luz aqui, ó Legal Podia ter uma luz Nesse painel também, né? Talvez até tenha Eu não tô sabendo mexer Aqui, ó Tá vendo? Salvador, Rio Vermelho Aí tem o Welcome Drink Que é digital agora Não estão dando mais Welcome Drink no papelzinho Então Eu vou lá e busco Mas, gente Gostei, viu? Ó Muito chique Bonito, ó Parabéns Novinho Piso novo Agora Essa vista Não tem pra ninguém, né? Que vista linda, né? Que coisa mais luxuosa Olha esse Esse mar, gente Deus é perfeito, né? Quando você para pra ver Aqui em São Paulo A gente não dá muita Não liga muito pra isso, né? Aí quando você vem fazer Esse trabalho Eu gravei a sala VIP Pra vocês lá Da Ambar E agora Vendo isso daqui Que coisa linda, né? Olha Salvador Tirando O Uber Tá tendo muito perigo De roubo Assalto Estão faqueando Turista aqui, né? O Uber falou pra mim Toma cuidado Então Tirando isso daí O resto é É resto, né? Aqui também acho que acende Tem uma leizinha Onde que é que acende Eu não sei Aí, ó Tem alguma coisa Tem algum lugar que acende Onde que é Eu não sei Mas, gente Vou mostrar as dependências Ah, que eu liguei, ó Eu vou mostrar as dependências Pra vocês Do hotel E a gente continua a gravação Tá bom? Aqui, né? Aqui agora é a parte da piscina A pandemia, né? Mas, ó, que legal A estrutura do hotel, ó Pra vocês terem noção Aqui, legal E mesmo aqui assim Dá pra ver o mar Olha que bonito Que lugar lindo, viu? Tem todo esse espaço aqui Eu acho que é meio perdido, né? Tem que ter alguma coisa aqui Mas falta uma reforma legal Nesse hotel É Deixa eu ver se a gente vê Academia Às vezes é tão grande, né? Que Ó Olha a estrutura Que bonita, né? Aqui é o oitavo andar Deixa eu ver se tem uma academia Academia é pequena É só Esteira Uma jogadinha, ó Tá? Mas só isso aqui Mas tá bom, né? Tá bom É só isso aqui E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti